O garoto que queria ver Deus Este é o tema do Devocional nosso aqui de hoje Eu sou o Pastor Guilherme e quero deixar para você mais uma passagem bíblica Mais uma pequena meditação aqui hoje para o teu crescimento espiritual Espero que esses conteúdos estejam te ajudando, te fortalecendo, te abençoando Nos últimos dias alguns problemas de saúde nos impediram de estar postando devocionais novos Estamos reprisando alguns lá do ano de 2020 É o ano que nós praticamente começamos aqui Estamos há mais de três anos já nessa empreita E eu creio que foram conteúdos também que te ajudaram Naquela época nós seguimos o livro O Altar da Família Que está à disposição ali através da editora A Mensagem Se você quiser adquiri-los, entre em contato com os nossos irmãos Na descrição do vídeo aqui temos o site dos irmãos ali É uma equipe muito prestativa, vai te atender ali maravilhosamente bem E além deste conteúdo há outros ali caso você também queira adquirir E este conteúdo foi copilado ali por um pastor do Canadá Ele fez a cada dia do ano uma citação bíblica, uma passagem, uma leitura E aquilo nos ajudou muito, foi bem no ano da pandemia nós começamos este trabalho E ele está aí durando aqui até os dias de hoje Mas eu quero, dentro desse assunto, o garoto que queria ver Deus Ler com você uma base em São João 14, versículo 5 Que diz, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho? Sempre há essa pergunta, como saber onde encontrar este caminho? Como achar este caminho? E consequentemente também isto engloba como ver Deus Na sequência desta escritura você vai ver o nosso Senhor Jesus dizer Eu sou o caminho, a verdade e a vida E que explicando como que você o encontra ali Você precisa daquilo para poder vê-lo Mas o irmão Brana fez um paralelo, uma história que me chamou muita atenção Aqui quando ele, na mensagem Deixe-nos-ver-Deus A partir do 33 Ele conta de um menino Que fazia parte ali de uma escola dominical Uma escola dominical batista E ele gostava demais, sempre entusiasmado com aquele conteúdo Com aquele assunto Um dia ele Foi até a sua mãe, me perdoe E disse, mãe, se esta grande pessoa que é chamada Deus A quem vamos, a igreja, adorar Se ela é uma pessoa tão grande Me pergunto se você me deixaria vê-lo Eu gostaria de vê-lo Sabe aquela pergunta, né? Que as nossas crianças geralmente têm Numa certa idade Quando ainda não compreendem O evangelho de uma forma mais completa Sempre essas questões surgem Como posso ver Deus? Como que faço para me encontrar com Deus? Então esta mãe ali começou sabendo Com certeza tinha uma resposta ali Um pouco talvez mais complexa para dar para aquela criança Mas ela disse assim Olha, procure o professor da escola Ele vai saber te orientar Naquela determinada escola dominical E indo lá, aquele professor Talvez ele soubesse uma resposta um pouco mais teórica Um pouco mais intelectual E ele disse, olha, vá até o pastor Procure o pastor Ele vai saber te dar a resposta certa Nesta sequência ali, né? E ao chegar ao pastor O pastor talvez olhando para ele Vendo ele naquela idade Diz para ele, olha, Deus é como o ar E você não pode vê-lo E é claro, isso não satisfez o garoto Ele queria uma coisa mais Uma coisa mais clara, né? Olha, não posso vê-lo Como assim? Aquilo ficou ali, de uma certa forma Mexendo com ele Mas ele tinha ali um amigo pescador Esse rapaz, esse menino Tinha ali um amigo pescador Sempre pescava com ele E um dia saindo para pescar Eles se depararam com uma tempestade muito forte Eles tiveram que esperar aquela tempestade passar E ali ficaram conversando um com o outro Ali, trocando experiências, né? Ou ouvindo as histórias, melhor dizendo Daquele senhor E aí o irmão Brana vem e diz assim Então este homem contou aquele garotinho a história Porque o garotinho havia lhe perguntado Do porquê que ele não era casado E não tinha ninguém para cuidar dele Ele disse, olha, há alguém que cuida de mim E a razão por que não sou casado É porque minha esposa está no céu esperando por mim Mas há alguém que cuida de mim O senhor dizia para o menino E ele continuou E continuou a sua história E ao entrar na água Indo para o oeste Com um barquinho, o velho pescador Tinha voltado para o rio Seus olhos para o rio Em direção ao oeste Era tarde, o sol se pondo E depois da chuva Apareceu lá no céu Um arco-íris Olha, é um dos cenários mais lindos Realmente, né? Quando você olha aos céus E vê esse grande sinal de Deus ali Exposto, né? Nos fazendo lembrar Lá dos dias do dilúvio Da aliança de Deus Ali Isto é marcante, né? É um cenário que encanta todos Seja religioso Seja alguém que não tem ainda Uma fé definida Todos nós nos encantamos Ali com a imagem De um arco-íris E eu penso que é o momento Mais bonito, o irmão Brana diz Quando a chuva lavou Todo o pó das árvores E elas parecem tão bonitas Verdes em suas cores originais E todas as flores Estão bonitas E a umidade atmosférica Está baixa Trazendo o cheiro da rosa É um momento incrível, né? É o que precede a chuva E o pó chuva ali Aquele cheiro de terra molhada, né? Todo aquilo Traz até a certa nostalgia, né? Aí a todos nós É um período incrível, né? E ele diz É simplesmente um momento lindo Depois da chuva E aí ele vem E diz Penso que de alguma forma Isso me faz lembrar Depois de um avivamento Quando o Espírito Santo Entrou e lavou todo o pó E nos tornou mais dóceis De novo diante do Senhor Sabe, se você não deixar Que Deus venha até você E lave você Você sempre terá Uma imagem desgastada Marcada Machucada Ferida Nunca conseguirá exibir Realmente Tudo que você é Se é apenas um crente Que gosta de ir a uma igreja Nunca será um crente Realmente Exuberante Daquele do qual As pessoas olharão E dirão Olha Que cristão é aquele homem Isso está em falta Por quê? Porque o Espírito Santo Não está fazendo morada Não se derramou Sobre a sua vida Você vai entender isso Porque ele prossegue Dizendo assim Olha Só ficar na presença Como eu estou agora Nesta tarde Só me banhando Aqui na presença Do Senhor Jesus O Espírito Santo Tirando todas as dúvidas E temores E coisas de nós E ficamos juntos Ele e a igreja Depois que uma chuva Do céu Encheu as nossas almas E aquilo Enquanto o velho pescador Começava a impulsionar Aquele barco O garotinho percebeu isso Que as lágrimas Começaram a descer Pelo rosto Do velho pescador E o garotinho Se virou Para ver O que é que ele Estava olhando Que emocionou A ele E ali Estava o arco-íris No céu Então o garotinho Sentado na polpa Ficou novamente Entusiasmado Ele estava segurando A ponta da corda Levantou-se Correu para a polpa Do barco E caiu no colo Do pescador E disse Quero lhe perguntar Alguma coisa Que nem minha mãe Nem minha professora De escola dominical Nem o pastor Puderam me responder E o velho pescador Parou de remar E interrogou O que é garoto? E ele respondeu Eu notei Que o senhor Estava olhando Para aquele arco-íris Disseram que Deus o colocou Lá em cima E o homem Disse Isso é verdade Meu garoto E ele perguntou Mas se Deus É tão grande Como alguém Poderia vê-lo? Como alguém É capaz de vê-lo? O velho pescador Abraçou o menino E disse Que Deus te abençoe Meu garotinho Mas deixe-me Te dizer algo Tudo o que vi Nos últimos 50 anos Foi Deus Sabe? Não espere algo assim É sobrenatural Em que sentido? Muitas pessoas Ao esperarem O agir de Deus Ali nas suas casas Elas esperam Como que Se o céu fosse abrir No meio da sua casa Sabe? Se fosse haver Carruagens de fogo E anjos celestiais Passeando ali E sempre uma exibição Assim Tão absurdamente grande E Deus faz isso Em alguns episódios Fez isso Mas você é capaz De ver Deus Sabe? De uma forma Bem presente Viva Se você tiver Ele principalmente Dentro de você Então tudo Que está ao seu redor Se torna Ou tem um aspecto Diferente Que identifica Deus naquilo Por exemplo Há muitas pessoas Que andam ao lado De uma mata De uma natureza Que estão ali Dentro de um lar Eles não conseguem Ver Deus Nestes ambientes Porque o que está Dentro deles É perverso Eles enxergam Somente a maldade É a visão Que eles têm Mas se eles Estiverem consigo Ali dentro de si O Espírito Santo Cada atitude Cada ponto Cada árvore Cada flor Cada animalzinho Se torna Uma expressão Da graça E do amor De Deus Ele diz Havia tanto De Deus No interior Daquele pescador Que a resposta Dele foi essa Olha Há 50 anos Tudo que eu vejo É Deus Sabe? Eu tenho meu coração Estão em paz Eu perdi minha esposa Ela foi morar Mas eu nunca Me senti só Lembra que ele mencionou Isso para o garoto Eu não estou sozinho Sabe? Há algo comigo Há um ser Que me acompanha Eu sinto isso Irmão Não é ver Fisicamente É a resposta Do pastor Em certa parte Ele é como um ar Ele é espírito Entende? Você não vai vê-lo Fisicamente aqui Mas ele está presente Ao teu redor Cuidando Livrando Guardando Te aconselhando Te curando Este Deus É um Deus vivo Presente Hebreus 13, 8 Ele é o mesmo Ontem, hoje E eternamente O Deus que zela Que cuida Que ampara Que livra Que liberta É o Deus Que te acompanha Aqui hoje Havia tanto de Deus No interior Que ele podia vê-lo No exterior Havia tanto de Deus No interior dele Que ele podia ver Deus Que ele podia ver Deus Temos que mudar Temos que mudar a Bíblia Temos que atualizá-la A Bíblia é assim É ultrapassada É velha Por quê? Porque nunca houve um pingo De Deus dentro deles Eles não sabem Como Deus fala Como Deus age Como Deus trabalha Mas aqui este garoto Estava ouvindo de um homem Experiente De um homem Que via a Deus Há muitos anos E que estava ensinando A ele Olha Você quer realmente Ver Deus Traga ele Para dentro Do seu coração Primeiro Olhe para essas escrituras E creia no que está escrito Creia este São João 14 Quando ele diz Não se turbe o vosso coração Não fique preocupado Eu vou preparar-vos morada Vou fazer um lugar Para vocês Esteja em paz Esteja tranquilo Tenha sua alma Em paz Nesta hora Então isso irmão É muito marcante Para nós A resposta dele Ele diz Olha Esta é a única forma De você conseguir Ver Deus É colocá-lo Dentro de você E deixá-lo Olhar através De seus olhos E ele Se declarará Agora O que é Que está dentro De você Esta é a grande pergunta Olha O que é Que está dentro De você agora Isso está refletindo O que Uma maldade O que você carrega É o que Neste instante Se você tiver Dentro de você Este Deus Da Bíblia Você verá A Bíblia Se cumprir Você verá Essa Bíblia Chegar Ao pleno Cumprimento Todos os dias Não será um livro Até passado Não será um livro Ali Lá do passado Apenas Não será uma coisa Mais viva Mais atual Porque Quem anda Com Deus Hoje Ele abre as páginas De um jornal E está vendo a Bíblia Se cumprindo Todos os dias Sabe Nós estamos vendo Deus todos os dias Não é apenas Anjinhos Tocando trombetas Descendo do céu Não, não Ele está se revelando Se mostrando Verdadeiro Se mostrando Real Em todas as coisas Ao sair Eu gosto de usar Um exemplo aqui Que talvez você já Vivenciou isso Ao sair Ao fazer uma viagem Né 100 quilômetros Por exemplo Quantos carros Você passa ali Por eles Em quantos carros Quantos acidentes Impotenciais Você teria ali Mas você não sai Sem fazer uma oração Sem dizer Deus Cuida de mim Senhor Livra-me dos males Pelo caminho Livra-me dos problemas Pelo caminho E ali vai você Confiante De que não é você Com a sua habilidade Motorista Naquele volante Mas que há um Deus Cuidando daquele veículo Há um Deus Abrindo caminho No meio desse trânsito Caótico Que nós vivemos hoje Não pense você Que é a tua habilidade Que te livrou até hoje Não, não Há um Deus Cuidando de você Espero que você Possa vê-lo assim Também Todos os dias Eu creio que este garoto Dali pra frente Aprendeu a ver Deus Sabe Da forma correta Trazendo ele em si Conhecendo primeiramente Quem ele é Então você vai ver Que ele é presente Não é um Deus Ultrapassado Não é um Deus Que está fugindo Dos seus compromissos Não, não Ele cumpre Todos os seus compromissos Se você confiar nele Se você abrir a porta Do teu coração Para ele Ele virá ao teu encontro E responderá As tuas dúvidas Resolverá As tuas questões Te ajudará E participará Ativamente Da história Da história da sua vida Você gostaria disso Eu espero que você Deseje isso No teu coração Todos os dias Senhor Faça parte Da história Da minha vida Não me deixe só Senhor Como este garoto Que queria ver Deus Eu quero vê-lo Todos os dias Da minha vida Também Amém Vamos orar Meus irmãos Amado e eterno Deus Obrigado Senhor Por mais um tempo Que nós temos juntos Obrigado por esta oportunidade E Pai Pedimos que O desejo Do coração Deste garoto Seja o nosso Também Por todos os dias Da nossa vida Aqui nesta terra Se vivermos aqui 50 anos Possamos Ó Deus Ao final Da nossa vida Testemunhar Como este pescador Testemunhou Dizendo Olha Eu vi Deus Durante 50 anos Ele esteve comigo Todo este tempo Pai Que este seja O nosso testemunho Também Enquanto estivermos Aqui Sobre a face Desta terra Este é o meu desejo Senhor Abençoe o nosso dia Colocamos tudo Em tuas mãos O nosso andar Nosso caminhar Nosso ir Nosso vir Tudo está Sobre teu controle Em nome de Jesus Cristo Te pedimos isto Senhor Amém Jesus Amém